Olá pessoal, meu nome é Elvis Monteclaro e hoje eu vou mostrar pra vocês como abrir um projeto que foi gravado no Cubase Abrir no Estúdio One, do jeito que você gravou Tem essa música aqui que é do meu irmão, o Whindson Monteclaro Eu acho que tem uns dois anos que nós gravamos ela Eu gravei no Cubase 5 Esse que eu estou abrindo aqui, esse programa que eu estou abrindo aqui é o Cubase O Vocês podem ver Então o que é que eu vou fazer Eu quero que esse projeto foi gravado, como eu parei de usar o Cubase Eu uso há dois anos e pouco, estou usando o Estúdio One Eu quero esses tracks aqui todos lá no Estúdio One para eu poder mixar Então o que é que eu vou fazer Eu quero que abra desse jeito Você vai vir aqui, em arquivos Exportar A, A, F Você vai Procurar o caminho que os arquivos vão Vou colocar aqui em minhas músicas Você vai selecionar os canais que você quer que o Estúdio One abra Vou selecionar todos E aí você dá um OK Você vai selecionar a pasta que você quer, vai botar o nome Vou colocar aqui teste Ok Vou colocar o nome do arquivo teste Pronto Nesse exato momento ele está indo lá para a pasta teste em minhas músicas Os arquivos de áudio Pronto, você aperta aqui continuar Pronto, já foi Repare como é que está o projeto aqui Já foi Repare como é que está o projeto aqui Só que o seguinte Aqui está com os plug-ins Alguns plug-ins que eu já coloquei Vamos agora abrir o Estúdio One Eu já deixei aqui o Estúdio One aberto Eu uso o Estúdio One 4 Há pouco tempo que eu comprei agora o Estúdio One Muito bom Pronto, aí você vai vir aqui Abrir um trabalho existente E aí você vai na pasta que você salvou Que no caso é minhas músicas Vem aqui Minhas músicas Teste Cadê a pasta? Os arquivos estão aqui Teste E vai abrir esse arquivo aqui AAF Vamos abrir ele Pronto Olha que beleza Olha que coisa linda Do mesmo jeito Com os cortes Que estavam Que estavam lá no Cubase Está aqui também Ele está construindo aqui Os arquivos A única diferença É que não vem com os plug-ins E nem com a automação Está aqui Vamos tocar Está no Bruto Está tudo no DB E agora você Mixa Faz do jeito que você quiser No Estúdio One Então o Estúdio One É muito bom Juntou o Cubase Com o Estúdio One São as melhores DAW Que eu acho Na minha opinião Então Deus abençoe vocês O grupo Dede Lã Deus abençoe Todos os grupos Que nós façamos Façamos parte Deus abençoe A todos Em nome de Jesus Beijo no coração De vocês